Olá, boa noite amigos e amigas, mais uma live super especial hoje, sempre com o Zaratini, com o Adriano Diogo, mas hoje um convidado super especial, nosso querido Zé Dirceu, grande combatente contra a ditadura, foi presidente do PT, estrategista da vitória do Lula, ministro da Casa Civil no governo Lula, uma grande liderança e que tem refletido muito sobre a aventura golpista que ele ameaça, os ataques à democracia, e hoje a gente vai fazer uma conversa com o Zé Dirceu sobre isso tudo, ele podendo, enfim, nos ajudar a refletir sobre esse momento tão complexo da vida do nosso país. Já temos 340 pessoas aqui, hoje está batendo recordes, hoje está bom, 380, já 380 pessoas aqui na minha página, na página do Zaratini, na página do Adriano e na página dos Jornalistas Livres, então é uma super live com o nosso comandante Zé Dirceu, mas para aquecer a conversa, as últimas de Brasília com o nosso deputado Zaratini, porque Brasília sempre tem novidades. Bom, boa noite Zé, boa noite Adriano, boa noite Donato, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo aí, que estão nos acompanhando, agradecer a audiência, pedir para vocês compartilharem aí essa live para que mais gente possa ver. Nós vamos tratar hoje aqui do assunto do Fora Bolsonaro, como tirar o Bolsonaro desse governo. Todo mundo viu aí, o Brasil inteiro viu a gravação da reunião. Aquela reunião, Donato, para mim foi uma reunião de enquadramento. O objetivo dele ali não era falar de coronavírus, não era falar de crise econômica, era enquadrar os ministros para que todos defendessem o governo dele defendessem o governo dele do impeachment. Ele chega a falar isso várias vezes na reunião. E ele, a partir daquela reunião que foi no dia 20 de abril, vamos lembrar disso, foi no dia 20 de abril, ele começa uma operação, ele demite o Moro, ele convoca, inicia vários atos públicos na frente do comando do exército, conhecido como Forte Apache, lá em Brasília, depois na frente do Palácio do Planalto, vários atos públicos para mobilizar aquele grupinho que apoia ele, aquele grupo incondicional de bolsonaristas. E mobiliza também a sua turma das milícias digitais, além das milícias normais, as milícias bang-bang, as milícias digitais. No domingo agora, ele reuniu lá em Brasília, sob o comando do filho, o Carluxo, ele reuniu os principais blogueiros da turma dele e iniciou uma ofensiva ainda maior. Hoje, por exemplo, eles atacaram o William Bonner, do Jornal Nacional, atacaram a imprensa na porta do Palácio, a Globo, a Band e a Folha se retiraram da cobertura, né? E ele também iniciou uma operação da Polícia Federal, agora sob controle dele. Ele fez uma grande mudança na Polícia Federal, trocou vários delegados de lugar, botou gente dele e mandou bala, foi para cima do Whitzel. O Whitzel é o governador do Rio de Janeiro, né? Que é o inimigo dele, declarado. Ele, na verdade, ele quebrou o palco o Whitzel, né? O Whitzel, não sei qual exatamente o motivo, mas foi uma divergência enorme e agora ele ataca o Whitzel com a Polícia Federal. Se tem ou não tem indícios lá, isso nós vamos saber mais para frente, né? Eles dizem que tem, sempre tem, mas o fato é que ele foi para cima do governador do Rio. Provavelmente ele vai para cima aqui do Dória também, porque a Carla Zambelli já deu a dica, ela falou, olha, o Moro só perseguia o PT, aliviou o PSDB. Então, tudo indica que eles agora vão também numa ofensiva sobre os tucanos aqui de São Paulo, né? Os neotucanos comandados pelo João Dória. Então, a situação é muito, muito complicada. Eu acho, Donato, que o clima para a unidade que a gente precisa fazer para tirar ele está facilitando a gente. Lógico que ele é agressivo, ele vem para cima, ele vem violentamente e conta com o respaldo silencioso do Exército da Marinha da Aeronáutica, que então não se pronuncia. Quem se pronuncia? General Heleno, é a turma de 1971 da AMAN. AMAN é a Academia Militar de Agulhas Negras. Quem fez aquele manifesto e tal, foram os generais formados na AMAN em 1971. Portanto, tudo camarada já com mais de 70 anos, né? Então, são todos de pijama, como diz na gíria. Então, o clima é esse em Brasília, né? A coisa está se aguçando, né? Eu acho que nós vamos ter um enfrentamento logo, logo, porque é evidente que ele quer esse enfrentamento e a gente tem que se preparar para isso. É isso aí, Donato. Primeiras de Brasília. Obrigado, Martini. Estamos aqui com o nosso recorde aqui, 549 já aqui nas nossas páginas. Uma super plenária com o Zé Dirceu. Adriano, joga a bola aí para o Zé Dirceu. Faz uma primeira colocação e faz uma provocação para o Zé Dirceu entrar no debate. Primeiro, né? Mão no peito para falar. Mão no peito. Viva os revolucionários brasileiros. Viva o Zé Dirceu. Vamos lá. Ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vamos lá. O que eu queria falar é o seguinte. O negócio... A deputada federal, Carla Zambelli, anunciou que a Polícia Federal estava no encalço dos governadores. Hoje, quase prenderam o governador e a mulher, a esposa dele, na casa oficial do Palácio. Quase deram voz de prisão para o governador e a esposa do governador. Uma exposição sem precedentes. Sem precedentes. Rodrigo Maia fez pronunciamento em rede nacional. Rede nacional. A temperatura foi a milhão hoje. E ameaçando outros governadores. Outros governadores. Então, é nesse clima que você tem alertado, falado, escrito, recomendado que a coisa está nesse ponto. Então, até hoje, mais tarde, pelos jornalistas livres, se as pessoas que estiverem acompanhando puderem acompanhar, o Marcelo Godoy, jornalista do ditadão especializado na questão militar, vai comentar o livro Casa da Vovó, sobre a ditadura, sobre o Doi-Code, e vai apresentar uma análise da situação do país. Então, José Grisseu de Oliveira e Silva, o rapaz que andava de capa, Scott Guy, naquela Maria Antônia, organizando todos aqueles seminários, debate e a luta do povo brasileiro. Com a palavra, meu companheiro Zé Dirceu. Está desligado, Zé. Liga o microfone, Zé. Liga o microfone. Não, tem que ligar o microfone. Você desligou a câmera. Já, já ele volta. Já, já ele volta. Vamos aqui para a audiência alta. Vamos esperar só um pouquinho, só. Para criar um suspendo. Exatamente. 587 pessoas na sala. Vamos lá. Bom, Zaratini, essa operação contra o Itzel aí foi bastante grave, como disse o Adriano, né? Foi muito grave e impulsionou aí o nosso presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, a fazer uma manifestação, né? Ele chegou, como disse o Adriano aí, ele fez um pronunciamento na abertura dos trabalhos hoje, colocando a necessidade de unir a nação contra o coronavírus em defesa do povo brasileiro. E repudiou esse tipo de ação que o Bolsonaro adora fazer, que é essas provocações, esse clima belicista, né? Que está levando o país para o buraco, né? Nós estamos em uma situação que é completamente de anarquia, né? O país está derretendo do ponto de vista da economia, está derretendo do ponto de vista do combate ao coronavírus, porque o coronavírus agora está indo para o interior, né? Para o interior do Brasil, não só daqui do estado de São Paulo, mas para cidades do interior de todos os estados. Então, o que a gente vê lá? A gente vê cidades que não têm nenhuma infraestrutura de saúde, que não têm absolutamente nenhuma situação, assim, de condição de ter UTI, de ter hospital de retaguarda, de ter hospital de campanha, nada disso. Essas cidades estão começando a ter pessoas que são infectadas, né? E essas infecções acabam fazendo com que aquele sisteminha de saúde que tem lá fique completamente abarrotado. Então, o Rodrigo Maia fez essa fala hoje, né? E a gente tem conversado muito com ele, né? Falado, nós precisamos ter uma reação mais forte, né? Nós não podemos também só ficar nessa situação. A gente precisa constituir uma amplitude política aqui de pessoas que eleitoralmente nunca vão estar juntas, mas que querem a democracia no país. Porque o que ficou evidente, Donato, naquela reunião do dia 20 de abril, foi que o objetivo principal ali do Bolsonaro, que ele falou, ele falou, vamos armar o povo. Armar o povo não é dar arma para as milícias operárias, para as brigadas vermelhas, não. Armar o povo é dar arma para as milícias dele, né? É o pessoal dos clubes de tiro poder se armar à vontade, é o pessoal que está em todas essas confusões aí paramilitares, das polícias militares do Brasil inteiro. Então, ele está trabalhando isso, né? Ele obrigou um general do exército, que tinha ido para a reserva, a assinar uma portaria, aumentando o número, a quantidade de munição que poderia ser vendida para cada arma. Então, cada pistola, cada arma, poderia comprar um X de munição. Ele multiplicou por três esse X, né? Então, uma coisa assim, muito, muito complicada. Muito complicada, né? Então, é isso. Adriano, vem aí. Cadê o Zé Dirceu? O pessoal está fazendo contato lá com o Zé Dirceu. Mas, então, Adriano, como é que você está vendo aí? Ontem o Paulo Vanucchi falou uma coisa importante, né? Ele fez uma comparação com o nazismo, né? E o nazismo foi mais violento na sua queda, né? E o desgaste do Bolsonaro, que a gente vê nas pesquisas, a pesquisa XP, que é a última que tem aí, aponta já um crescimento da rejeição, 50% de ruim e péssimo para o governo, uma parte irregular e uma queda grande no ótimo e bom. Então, a gente está nessa situação que, ao mesmo tempo que ele fica mais violento, ele também está mais fraco, né? Perante o conjunto da população, diante da tragédia que o país está vivendo, a tragédia sanitária com o descontrole do coronavírus e a tragédia social com a crise econômica, né? É isso aí, Adriano? Você acha que é um sintoma de... ao mesmo tempo de fragilidade, ele tentar mostrar força e tentar ir para cima? Então, vamos retomar do zero. A situação do Rio de Janeiro é de tal caos... Tal caos... Deixa eu me enquadrar melhor aqui na imagem. A situação do Rio de Janeiro é de tal caos que houve uma tentativa de prisão do governador do Estado, da primeira-dama do Estado. O secretariado está todo reunido no Rio de Janeiro. Uma tensão muito grande para o governador reafirmando a sua posição. A deputada Carla Zambelli anunciou que a Polícia Federal ia para cima dos governadores. O Bolsonaro, da Presidência da República, comemorou a ação da Polícia Federal prevista já no dia anterior. e todos os grandes meios de comunicação, Globo, Folha de São Paulo, todos os sócios das empresas que disputaram contratos de hospitais e campanha também foram alvo da Polícia Federal. É como se o Estado do Rio de Janeiro estivesse sob intervenção federal, da Polícia Federal. A situação é da maior gravidade. Isso levou... Zé Dirceu, então. Bom, só estou fazendo uma... Desculpe. Um abraço para você. Eu tive que desligar o celular e ligar de novo, porque travou. Não adiantava copiar nada que o Giga me orientou. Peço perdão a todos e todas. Vamos lá, então, Zé Dirceu. Zé Dirceu, pronto. Zé Dirceu. Vamos lá, Zé. Os principais vão aumentar a audiência aqui. Vamos lá, Zé. Veja bem, o Zaratini, o Donato e o Adriano já colocaram um pouco o quadro que nós vivemos. Veja bem, o que o Bolsonaro está fazendo vai se voltar contra ele. Porque se pode fazer busca e atenção no Palácio da Langeira, pode no Palácio da Alvorada. Se pode aprender computador, celular do governador, da esposa, se pode auditar todas as compras do governo, também pode o presidente da República. Então, a tese que o celular não pode ser apreendido pelo Poder Judiciário cai por terra. Segundo, o Bolsonaro é muito importante que nós falemos isso para a sociedade. O Bolsonaro, até semana passada, dizia que a Polícia Federal perseguiu os filhos dele. O Ministério Público e a Polícia Federal. Agora, ele dá parabéns para a Polícia Federal. Não há nada mais público e notório que ele capturou a Polícia Federal. O ano passado, ele já tinha capturado a Receita, o COAF e o Ministério Público Federal. E vamos lembrar que os dois polos institucionais que colocaram limites ao Bolsonaro foram o Supremo Tribunal Federal, autonomia da universidade, censura, escola sem partido, governar por decreto-lei, várias medidas provisórias na área ambiental, cultural, educacional, e a Câmara dos Deputados. Nós, Zaratini é deputado, sabe melhor do que eu isso, as esquerdas, 130 deputados, nos unimos com deputados de diferentes partidos da direita, tanto do centrão como da direita, chamada, vamos supor assim, liberal, Maia, PSDB, tem MDB, e evitamos o pior na reforma da Previdência e praticamente evitamos o pacote anticrime, não na questão contra o crime, mas sim na legalização das ilegalidades da Lava Jato. Então, ele faz um movimento para atrair o centrão e pedindo qualquer hipótese de licença para ele ser processado, se pedida pelo Supremo ou pedido de impeachment. E começa a trabalhar a pressão sobre o Supremo, a pressão sobre o Congresso. Ele já fez essa pressão sobre o Congresso no ano passado, jogar uma parcela da sociedade às bases milicianas dele. E os setores conservadores da sociedade neopentecostais, a base eleitoral que ele tem ainda tem 20%, 25%. Porque a exploração da corrupção como tema político, que foi usado exaustivamente na história do Brasil, Getúlio era o mar de lama embaixo do Palácio do Catete. Justelino era o homem mais rico do Brasil. O Jânio ia acabar com a corrupção. Veja bem, hoje, olhando o passado, parece até piada, ele e o Collor acabaram com a corrupção. E a ditadura, o golpe foi contra a corrupção e a subversão. E a Lava Jato retomou esse tema. E agora os bolsonaristas dizem que o Moro perseguia o PT e deixava na impunidade os outros partidos, inclusive o PSDB. E mais, o Moro acusa o Bolsonaro de não combater a corrupção. E o Bolsonaro captura as instituições, não só porque ele tem a concepção de poder, que ele nunca... O som sumiu, Zé. O que vem lá atrás. Outro, outro, outro. É que quando liga alguém, raramente ligam nesse telefone aqui, mas quando liga alguém, o Bolsonaro lá atrás já praticou crimes na campanha, fake news, dinheiro ilegal, depois veio Laranjal, Rachadinha, relação com as milícias, cheque da primeira dama, patrimônio dele dos filhos, cabinete do ódio, fake news de novo. Então, o crime de responsabilidade se impõe com o comportamento dele frente à pandemia, que é um genocida, de sabotagem, mas não tem uma outra alternativa, é um imperativo moral e uma responsabilidade política. Porque nós somos alternativa de governo. Nós governamos esse país quatro vezes. Fomos eleitos quatro vezes. Nós representamos 40 milhões de eleitores. Somos oposição. Então, o pedido de impeachment pelos partidos de oposição, e mais, o PT não fez só o PT. 400 entidades, personalidades, o PT, o PSOL, o PCdoB, o PCB, o PCO, o PSTU. Então, nós estamos construindo uma frente. Espero que as entidades como a OAB, porque nesse momento, há de se perguntar o seguinte, a Câmara dos Deputados, que caçou uma presidente honesta, legitimamente eleita, inventando uma base legal, que jamais seria crime de responsabilidade, que se for as pedaladas, vai se omitir frente aos crimes do Bolsonaro. E agora a escalada dele de usar a Polícia Federal e o Ministério Público para atacar os adversários dele. Porque o Itzio é um adversário dele, como o Moro é. Como o Dória é. Aí a necessidade de uma frente ampla contra o autoritarismo e o obscurantismo. Porque uma coisa, se opor o programa econômico do Bolsonaro, o obscurantismo dele, na verdade, uma ruptura com o projeto nacional, o estado de bem-estar social, com todas as conquistas das últimas décadas das classes trabalhadoras brasileiras, todos os avanços democráticos, políticos, sociais, que nós conseguimos. É um ataque. E um ataque tardio, porque esse ultraliberalismo fracassou na Argentina e levou uma insurreição popular no Equador, no Chile e na Colômbia. Reprimida pelo exército no Chile e no Equador, que só não parou, porque o povo resistiu à repressão. E ao golpe militar. Já houve um golpe militar na Bolívia. A PM executou, o exército pediu a renúncia. O Bolsonaro já é um governo militar. Lógico, um governo que defende os interesses do grande capital. Nós sabemos os interesses que o Bolsonaro representa. que essa agenda já vinha da Ponte do Futuro com o Temer e se agravou com o obscurantismo e com o autoritarismo. Mas é um governo militar. O Palácio do Planalto da Presidência, nove ministérios estatais, autarquia, cada dia mais. Esses dias, o Instituto Chico Mendes, PMs da Reserva e Bombeiros da Reserva. e a ocupação do Lerite, fora a reforma da Previdência dos Militares que os transformou numa casta. Até o Fernando Henrique fez um comentário sobre isso. Quase dobraram o salário. E vão chegando e vão tomando conta do aparelho do Estado que é a presença da República e o adversário é a Câmara dos Deputados, é o Congresso, porque é a soberania popular, é o Judiciário. Eu pergunto. Vocês se lembram do entusiasmo, do ativismo, do julgamento da ação popular de vários ministros? Onde está esse ativismo? Com exceções. Não que o Supremo não tenha cumprido o seu papel de pôr limites ao Bolsonaro e à Câmara também. Então, nós estamos vivendo um momento de empate. O Bolsonaro está se defendendo porque ele sabe que pode sofrer um impeachment porque cometeu o crime de responsabilidade. Ele se defende porque as investigações sobre os filhos do Bolsonaro, a família e sobre ele não avançam. Essa duvidência já está em busca e apreensão, quase em prisão, segundo o relato que o Adriano fez agora há pouco. Então, como ele tem ainda uma base popular e há tutela militar evidente e há, do outro lado, nós como alternativa, a elite brasileira que sabe que não é possível continuar com o Bolsonaro porque ele vai levar o país a uma tragédia nacional. E sabe do obscurantismo dele, inclusive, de um problema social, cultural que nós estamos enfrentando, que é uma base nas classes trabalhadoras, majoritariamente, neopentecostal, que tem uma concepção de vida, um modo de vida legítimo que nós não podemos e não devemos criticar, nem que eles têm. Eles têm o direito de fazer política. Que se choca com a Globo. É só olhar a novela da Record da Globo, você vê dois mundos, dois modos de viver, dois modos de entender a vida. E uma que oscila muito para um povo só, um líder. Esse é o problema. Que é, no fundo, o fascismo, o nazismo. A mistura da religião com o Estado. Quase um Estado teocrático. Então, nós estamos enfrentando uma conjuntura que, com a pandemia, com o desemprego, com a situação de derrotas que nós vimos sofrendo, nós sofremos derrotas em 13, em 15, em 16 na eleição, impeachment, em 18, uma derrota, mas nós tivemos uma votação decepcional, extraordinária. E somos uma alternativa de governo e temos projeto com o país. Então, essa oposição liberal de direita quer preservar o quê? Aí está a contradição principal. O programa econômico do Guedes, os privilégios dela, seus interesses de classe, porque não há país com maior concentração de renda que o Brasil e de terra, agravada pela estrutura tributária e pela política de juros. Hoje mesmo, o Guedes falou que tem que baixar a Selic e vai economizar 120 bilhões, porque nós continuamos pagando um juro absurdo para dois terços da dívida pública que não está em Selic. Nenhum país do mundo paga o juro da dívida pública devia ser zero, como o juro para empréstimo devia ser zero para o pequeno microempresário. E principalmente o juro para aqueles que estão mantendo a economia funcionando. E principalmente tem que emitir dinheiro, como o Lula tem dito, para sustentar a renda de milhões e dezenas de milhões de brasileiros. A sabotagem do Bolsonaro também é no retardamento, no atraso em tomar medidas, em dar apoio para o micro, para o empreendedor, para o micro, para o pequeno empresário, em dar um apoio para aqueles que não têm renda hoje ou não têm trabalho, ou são informais, autônomos, ou trabalham com aplicativos, que é a imensa maioria dos brasileiros. como eles querem preservar esses interesses, eles temem tirar o Bolsonaro, porque temem que o Morão e o núcleo militar estão com o fantasma do gás por causa do ProBrasil. E a questão do ProBrasil é uma questão singela, simples. O Brasil tem dezenas de obras de grande retorno e obras que têm eficiência na economia, porque elas têm um efeito propagador em vários setores da economia de saneamento de habitação e de infraestrutura que com 100 bilhões, o que é 100 bilhões se o governo está se endividando e emitindo meio trilhão? Foi isso que o Rogério Marinho falou, porque o que o Guedes fez com o núcleo militar foi uma humilhação naquela reunião, mas o Rogério Marinho respondeu, mas se são 500 bilhões, o que é os 30 bilhões que eu estou pedindo para fazer parcerias público-privada? Então, isso traz uma outra discussão para nós, que é o pós-pandemia que vai acontecer no mundo e no Brasil com o neoliberalismo, com a globalização, que já está evidente que há uma desglobalização, em primeiro lugar, porque os Estados Unidos já estão fazendo, em segundo, porque tem outros poderes no mundo hoje. Nós estamos vendo a Turquia, o Irã, a China, a Índia, a Rússia, a Inglaterra sair, a Alemanha não querendo, porque a Alemanha está levando a União Europeia a autodissolução, porque ela não quer assumir, agora, sob pressão da França, assumir um pacote de 500 bilhões. Ela não quer assumir o papel de emitir para que os países enfrentem a pandemia sem se transformar em dívida, porque o problema da dívida pública não é ser 130%, 150% do PIB ou 100%, é o juro. O único país que paga juros de dívida pública é o Brasil, o juro negativo no mundo. Existe um problema grave no Brasil, que é o 1% que tem quase 20% da renda nacional, os 10% que tem 50% e a concentração de riqueza e renda e da propriedade, principalmente da terra. Olha a situação das grandes cidades, é a especulação urbana, é o problema da terra que levou a toda essa situação de desamparo da imensa maioria da população de áreas de risco, sem saneamento, insalubre, superlotada, cortiços, residências que não podem mais continuar a existir, transporte de duas, três horas, péssimo transporte. Então, nós estamos vivendo um momento que nós, da esquerda, nós, socialistas, em primeiro lugar, temos que criar uma frente contra o Bolsonaro, com todas as forças políticos sociais. E temos... O Zé, deixa eu só interromper um pouco aí, para a gente bater uma bola aqui, para dar uma dinâmica, né? Você, bom, tem vários... O Zé me travou na hora de bater a bola aí. Mas deixa eu aproveitar, então, Zé, tem duas... Tem centenas de comentários aqui, mas eu vou pegar dois mais simbólicos. Você voltou, Zaratini? Voltei, hoje está terrível aqui, mas vamos lá. Tem duas... O Barroso já disse que vai colocar na pauta aqueles processos que questionam a eleição com o Bolsonaro, né? O Alexandre Moraes pediu para o Feintraub explicar quem é os vagabundos do STF que ele quer prender, né? O Celso de Mello questionou agora a Zambelli, a Carla Zambelli, como é que ela teve informação. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista do STF, me parece que eles agora resolveram comprar uma briga, me parece, né? Do ponto de vista da Câmara, que é onde se inicia o processo de impeachment, ainda nós estamos com um problema, porque o Rodrigo Maia, ele não tem segurança de ter uma maioria de votos para sustentar o processo de impeachment. Então, ele fala, bom, como é que vai se compor esse centrão, né? Esse centrão, como é que vai decantar? Até o próprio PSDB que entrou na linha de oposição, não da nossa oposição, pelos motivos que nós somos oposição. Eles têm outros motivos para ser oposição, mas, de fato, eles estão entrando numa linha de oposição ao governo. Mas até onde eles vão? Eles vão até o processo de impeachment? Eles vão jogar pesado? Então, eu queria saber a tua opinião nesse jogo das forças políticas dentro do Congresso. O que você acha que vai acontecer aí nessa situação? Será que, de fato, esse setor da elite nacional que está o PSDB, está uma parte grande do DEM, o Cidadania, a Globo, a Folha de São Paulo, será que esses caras vão, de fato, correr o risco de enfrentar o Bolsonaro para derrotá-lo ou, eventualmente, para ser derrotado? Eles vão ser obrigados. O Bolsonaro vai fazer com eles o que está fazendo com o Witzel e com o Dória. O Bolsonaro quer o poder e o Supremo está se autodefendendo. O Supremo está realmente, você tem toda a razão, o Supremo está, vários procedimentos estão sendo adotados no Supremo dentro de investigações que podem se transformar em processos e está respondendo à altura o Bolsonaro. Mas por que o Bolsonaro está mobilizando a sua base para fechar o Supremo e para fechar o Congresso? Vejam bem, não precisa dar golpe de Estado, não precisa pôr tropa na rua, não precisa a participação das Forças Armadas. Se ele constitui uma maioria no Congresso ou se não há uma reação à altura da sociedade, porque nós temos dois caminhos, a justiça processá-lo e há várias investigações, tanto o TSE tem como o Supremo e o Congresso iniciar o processo de impeachment. Ele está adotando todas as medidas para impedi-lo, seja com o Centrão, seja com o aparelhamento da Polícia Federal, dos órgãos de controle e fiscalização, como o COAF, Receita, que o próprio órgão que é fiscal da lei é o acusador e que investiga depois que o Supremo autorizou em 16, porque a Constituinte e a Constituição não permite que o Ministério do Público investigue. Isso foi uma decisão que o Supremo tomou. Ele está se defendendo, por isso que eu falo, há um empate. Como não há mobilização popular, apesar das pesquisas, agora, as pesquisas estão indicando que vai abrir a boca do jacaré, a rejeição a ele, a reprovação está aumentando e está caindo o apoio a ele e o ótimo bom do governo dele, mas na juventude já está mais de dois terços, nas mulheres está chegando a 60%. E a população de baixa escolaridade, baixa renda, apoia o isolamento, porque ela não tem condições de praticar o isolamento, porque o governo não dá, apesar do esforço dos governos municipais, dos prefeitos e dos governadores. Então, eu acredito que o nosso papel é buscar as outras forças políticas e sociais e questioná-las publicamente. O que elas não querem impeachment? O que elas querem? Elas estão esperando o quê? o Bolsonaro aparelhar o Estado e depois tirar os poderes do Congresso como a ditadura militar fez, caçar ministro do Supremo para fazer maioria no Supremo, censurar a imprensa, reprimir as universidades, porque a juventude já se deu conta que o problema é a liberdade e a mulher também. Como o Bolsonaro assume um fundamentalismo religioso, um obscurantismo e ataca as liberdades políticas e civis, ataca a universidade, a ciência, nega, é negação nisso com relação ao clima, com relação à ciência e ataca a cultura e ataca o meio ambiente, as classes médias cosmopolita ou progressistas. Se opuseram a ele, ele perdeu apoio na classe média. Então, vão se criando as condições para o impeachment ou para o isolamento do governo. Agora, como vai ser a solução? como ele tem a tutela militar? Até onde os militares estão dispostos? Porque eles ministraram e tem a opção do Morão. Mas se o Bolsonaro sai por impeachment, não será a mesma coisa o governo do Morão, porque ela tem uma experiência do Collor e do Itamar e tem uma experiência trágica do golpe na Dilma e da virada. Sem ter votado naquele programa, o Temer foi eleito no programa da Dilma. Fez o que fez. Nós temos que ter consciência. por isso que foi sensato o PT procurar uma frente de entidades para apresentar o impeachment. A nossa postura foi correta na hora certa. O que nós temos que fazer é lutar contra o governo, é denunciar. Denunciar e bater as portas dos tribunais, atuar no Congresso, cada vez mais assumir as redes e cada vez mais ir fazer a solidariedade social dentro das condições da pandemia. Mas nós temos o que fazer, porque é uma maneira de nós nos religarmos com amplo... Porque os evangélicos estão na retranca da solidariedade social. Como eles não aceitam a pandemia, não todos, porque eu creio que cada dia vai aumentando mais os que o senhor... Vamos lembrar que tem as igrejas evangélicas, vamos dizer assim, tradicionais, anglicana, presbiteriana, batista, luterana, que são liberais, progressistas. Nós estamos falando das igrejas neopentecostais, dos Malafais, dos Edir Macedo, nós sabemos o que nós estamos falando. Que já tem partidos políticos, já tem deputados, já tem prefeitos, estão na política, como a Igreja Católica teve no passado, inclusive com a SEMB, pastorais, lógico, com outro pensamento, um pensamento progressista, social, humanitário, libertário, como foi a teleogia da libertação, mas o nome dizia isso. Então, eu tenho procurado, é mais chamar a atenção que nós temos problemas também no nosso campo. O Ciro Gomes não acabou de fazer uma declaração? Primeiro, anti-PT, anti-Lula. Agora, ele resolveu confundir as coisas com a pauta identitária, como se a pauta identitária, que ele chamou assim, fosse a pauta central da luta do PT, ou da esquerda, como se nós não lutassem pelo interesse nacional ou pelos direitos dos trabalhadores. Uma coisa completamente sem sentido. Mas é um problema grave. Isso é um problema. E vocês sabem que o PSB, o PDT, a Rede e a Cidadania apresentaram um pedido de impeachment separado. Apesar que na Câmara nós atuamos juntos, nas fundações, fizeram o manifesto da renúncia com o Ciro, o Haddad, o Boulos e o Flávio Dino. E o Lula fez um gesto que é histórico. Quando ele declara que não quer ser apresentado como candidato hoje, que não quer um plano Lula 22, e levanta a hipótese de ter uma candidatura na frente que não seja ele e do PT, que ele citou alguns nomes, mas é a segunda vez que cita o Flávio Dino. Como nós temos o Fernando Haddad, o Rui Costa, Jacques Wagner, cada partido tem seus nomes. Esse é um momento que precisa Estado maior. Articulação entre as forças de esquerda e progressista. Diário com as forças de direita e liberal. E autodefesa. Porque o que está acontecendo se nós não temos capacidade de nos unir para nos defendermos, na divisão ele vai se impor. Eu estou chamando a atenção disso porque eu sempre defendi a construção de uma frente de esquerda para disputar as eleições de 1922. Mais de uma frente democrática para enfrentar o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro é tudo que nós estamos falando, se ele está fazendo tudo, se ele está colocando essa política externa dele, essa submissão das forças armadas brasileiras ao comando sul-americano, a tecnologia, os equipamentos de defesa norte-americano, a entrega de Alcântara, a entrega da Embraer que ele levou um tapa na cara porque não só devolveram como ilegalmente. Espero que processe a Boeing nos tribunais brasileiros, como os americanos fazem. A luta de 430 milhões de dólares para a Boeing pagar para a Embraer. Vamos ver se vai pagar. Eu acredito que nós estamos nesse momento na Câmara dos Deputados, no Senado, no partido, com a própria presença do Lula, nossa atuação nas redes. Nós estamos avançando. É o momento que nós retomamos o protagonismo, retomamos a iniciativa. E isso que eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo, todas, nós somos alternativa de poder nesse país. Nós somos o fio da história. O Brasil não cabe no projeto neoliberal do Guedes. O Brasil não cabe, não é quintal dos Estados Unidos, como diz o Paulo Nogueira Batista. O Brasil não é quintal de ninguém. O Brasil é um país desenvolvido, potência alimentar, climática, energética, uma potência científica. Tem um dos maiores mercados, sexta economia do mundo. E o Lula mostrou isso com a integração da América do Sul, com a criação dos BRIC, com a presença no mundo. E nós estávamos nos transformando num país portador de capital, tecnologia e serviços que a Lava Jato destruiu. E os bancos públicos são, como a China aprova, e as estatais, e o mercado interno, e a revolução científica e educacional, as bases para o Brasil retomar o preço do mercado. Mas, se não distribuir renda e riqueza, nós não vamos conseguir. Então, nós temos que começar a falar isso para a sociedade. O Brasil precisa de uma revolução social. A revolução inacabada brasileira, da independência, a agrária, a anti-imperialista, a nacional, a social, todas elas são inacabadas, como dizia o Florestan Fernandes. E nós temos que retomar isso. Porque se nós não temos, e vocês que vivem na cidade de São Paulo, sabe que é insustentável cidades como São Paulo, uma profunda reforma urbana, uma profunda reforma no modo de viver e conviver na cidade. E mais, a robotização está deixando o lugar para a inteligência artificial. O emprego vai ser social, cultural, de turismo, de lazer, lógico, nos serviços, no comércio. Então, nós temos que repensar a cidade. E nós temos a oportunidade agora nessa campanha de apresentar um programa que, se nós vemos a gestão da Herondina, da Marta e do Haddad, se completam. Cada um governou no momento e assumiu uma bandeira dessas. Então, a mensagem que eu tenho de usar a Donato e a Adriana Diogo, é que unidade, unidade nesse momento. O Bolsonaro, o Fernando Henrique, falou duas coisas depois de muito tempo. O Lula falou uma coisa muito importante para nós, que o capitalismo precisava ser repensado e eu até escrevi um artigo sem teoria revolucionária, não é revolução. Nós temos que reler o Brasil. Reler o Brasil. O Lula chamou atenção para isso. Reler o mundo, porque o mundo vai mudar drasticamente. Vai haver um confronto no mundo, vai haver um choque de interesses para como sair da pandemia, o que fazer com que o capital financeiro aumenta a concentração da pobreza, subconsumo, estagnação econômica, a desglobalização, a emergência da China. É lógico que vai haver como houve depois da Segurança Mundial. Eles passaram ao largo em 2008 e 2009, na crise, passaram ao largo em 2011, mas não vão passar agora quando acabar essa pandemia, porque os problemas estão... A parede de pressão está para estourar. E há duas coisas que o Fernando Henrique fala. que o Fernando Henrique, que não quer confronto, não quer enfrentar. Ou o Bolsonaro renuncia ou vai ser renunciado. Ele falou, os militares vão chegando, vão gostando e vão ficando. A realidade é essa. Se nós não tomamos as rédeas da luta pelo impeachment do Fora Bolsonaro e as rédeas da unidade das forças democráticas, de esquerda, socialistas, para enfrentar o Bolsonaro, eles ficam. Eles destroem o Brasil. Porque essa perspectiva com o Bolsonaro Guedes, essa loucura de voltar à política ultraliberal do Guedes depois da pandemia e essa entrega aos Estados Unidos. Espero que o Trump perca a eleição e que mude a política norte-americana, inclusive. Então, nós estamos numa emergência nacional, além da sanitária e humana, porque é um crime que ele está fazendo. E uma emergência democrática. Então, nós temos que tomar o pé da letra. Isso e o Lula tomou. O Lula tomou. Porque fazer o gesto que ele fez é porque ele sabe que a prioridade é a pandemia. Ele sabe que a prioridade é a questão democrática. Que não é hora dele ser candidato onde nós temos um programa para ele. É lógico que nós estamos olhando 22, porque faz parte. É natural. Aliás, o Bolsonaro só olha isso. A reeleição dele é a manutenção do poder. Não faz outra coisa. desculpe, mas como faz muito tempo que eu não falo, fiquei muito tempo preso. Quando eu falo, não é tão ótimo. Mas eu quero passar essa mensagem porque eu acho que nós precisamos mobilizar a nossa militância. Porque as redes são fundamentais. E o Bolsonaro está perdendo 7 a 3 nas redes. Ele não está ganhando mais não, viu? Ele não está ganhando mais não. E está perdendo na juventude. E está perdendo nas classes médias urbanas, nas mulheres. Nós temos que acreditar que nós temos força. Senão, nós não teríamos feito o que nós fizemos nesse país. Imagina. E essa história que não pode levantar impeachment porque não tem condições. Nós falamos uma baixa ditadura desde 65. Quando isso podia custar a vida. Como custou prisão e tortura para o teu pai, para o Ricardo Zaratini. Duas vezes. O exílio. Agora nós vamos ter... Nós temos que ter coragem nesse momento. coragem. Nós vamos correr risco. Mas o risco é maior. É o povo que vai pagar o risco maior se nós não tirarmos o Bolsonaro. Legalmente, constitucionalmente. Depois vamos ver com o Morão. Vamos nos entender com o Morão. Lógico que se o TSE cumprir o seu papel, se você aplicar a lei quando aplicaram a nossa... Lava a eleição e convocava a outra. Mas aí já é... Deixa eu só para aqui o pessoal. Tem muito comentário, mas eu pego dois simbólicos aqui. Aqui está Santos sobre... Informações graves contra o país, contra a Constituição e demais poderes. O que mais precisa é tirar do Bolsonaro o seu pílpido. do ministro... Aqueles... Tem muitas comentários nesse sentido. E tem um outro comentário do Luiz Miller. Não há alternativa mais rápida que uma ação contundente do Congresso e do STF. Fora isso, não há força social capaz de deter o avanço do nazifascismo bolsonarista. E ele está atacando os que já foram seus aliados antes para meter medo e não deixar que eles venham para uma frente ampla. Então, são dois comentários com aspectos de... E um pouco o que está aqui com os comentários. Adriano, fala um pouco dos comentários. Zara, Tine, o Zé disse. Zé, você que é uma pessoa que já mudou esse mundo todo, que tem uma experiência impressionante, como que você vê essa orientação, essa determinação do governo americano, que nenhum brasileiro pode ir para os Estados Unidos e, se for, tem que fazer uma quarentena de 14 dias, ao contrário de qualquer país latino-americano. Bolívia, Peru, qualquer um pode ir direto para os Estados Unidos. A começar pela Argentina, que fez a sua lição de casa. como você vê para o povo brasileiro, para a história do povo brasileiro, essa restrição imposta pelo governo que não foi ontem? antes do Zé responde, Zaratini, comenta um pouco aí o... e colocar aqui para quem está nos acompanhando e comentando aqui nessa live. Bom, eu primeiro... a primeira parte eu não consegui pegar aí, Donato, que interrompeu, mas... eu acho o seguinte, é evidente, a ação do Bolsonaro é para intimidar esse setor da burguesia, da elite brasileira, que fica vacilando, fica vacilando se vem para a luta ou não. Então, ele ameaça, ele intimida, ele joga pesado, ele fala para os anunciantes não anunciarem na Globo, não anunciarem na Folha de São Paulo, ele tenta intimidar esses setores para que eles recuem, e se amedrontem. Então, o nosso problema, o Zé Dirceu falou aqui, nós estamos com um problema que nós não podemos botar povo na rua, nós não estamos podendo fazer mobilização popular, porque se a gente conseguir começar a colocar mobilização popular na rua, eu acho que a gente consegue encorajar esses setores vacilantes. Acho importantíssimo, uma coisa que pouca gente fala, nós precisamos formar uma frente de governadores. O Zé podia até relembrar aqui como é que foi as diretas já. Elas, lógico, tiveram uma força importante do PT, que estava se iniciando naquele momento, mas quem impulsionou a luta das diretas já, ah, vamos ser realistas aqui, foi o Montoro, foi o Tancredo em Minas, foram alguns governadores que empunharam aquela bandeira. Quando o Brizola entrou... Então, nós precisamos puxar de novo os governadores, e eles têm que sair, muitas vezes os governadores também ficam amedrontados, porque eles, enfim, eles precisam de dinheiro, e o dinheiro deles depende muito do governo federal. Mas é preciso romper, os governadores precisam romper com o governo, certo? E vir para o campo da oposição, definitivamente. Lógico que vários são do PT, do PSB, do PCdoB, mas eles precisam efetivamente romper e organizar o povo nos seus estados junto com os partidos políticos. Essa é a minha opinião. eu estou muito na minha cabeça com 1984, a luta das diretas já. Mas o primeiro comício no Pacanjú que organizou foi o Zé Distor. Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Mas estou falando. Vocês sabem quem eram os três representantes do PMDB? Chubassi, na Assembleia, não. Chubassi, na Assembleia, João Dória, Mauro Montorim, pelo doutor Ulisses e o escritor que foi da TV Cultura, depois Jorge Cunha Lima. Vocês acreditam? João Dória. João Dória. Fazer parte da coordenação das diretas. Até pela história do pai dele, que foi perseguido pela ditadura e também pelo que ele estava no governo. Estava no governo, tinha muita ligação com a dona Lucie Montoro e com o professor Franco Montoro, que, aliás, foi muito corajoso para as diretas. Liberou transporte público. Os dias de hoje seria improbidade administrativa, porque ele liberou o metrô... Não, a Luísa Herondina depois daquela greve levou um processo, lembra? Exato. Ele não, né? Hã? Foi metrô de graça naquele dia do comício da Praça da Sete. E nós tivemos que fazer campanha depois para pagar advogado, queriam que ela pagasse uma multa violenta. Ela foi condenada, a Luísa Herondina. Nós tivemos que fazer a vaquinha para pagar a multa. Nós perdemos a primeira parte porque cortou muito a fala do vereador do nosso Donato. Mas a segunda questão, eu acho que o Zara colocou corretamente e respondeu. Só quero lembrar o seguinte, não subestimemos o povo. O povo derrotou a ditadura em 66 em Minas e no Rio nas eleições. Por isso que eles acabaram com a eleição de beta para presidente, governador, prefeito de capital, área de segurança e extinguir os partidos e tirar os poderes do parlamento. Iniciativa e matéria financeira e orçamentária. Tirar a autonomia do parlamento. O povo foi para as ruas de 65 a 69. Estudante, classe média e depois as greves operárias e surgiram as ações armadas. Veio as cinco. Quatro anos de terror, de repressão. Em 74, o povo foi nas urnas e derrotou a arena. De 21 senadores, o MDB elegeu 16. Não subestimemos o povo. Não subestimemos. E nós sabemos o que foi depois da luta, até chegar em 2002. Então, a classe trabalhadora brasileira tem energias, tem história, tem memória. senão não teria dado 45 milhões de votos com o Haddad e nem os votos que ele teve no primeiro turno depois de tudo que fizeram com o PT. Então, esse é o primeiro. Lógico que nós temos que ser protagonista, tomar iniciativa, denunciar, lutar, porque vocês veem que todo grande empresariado está na Globo fazendo doações, apoiando o isolamento horizontal, apoiando a política dos governadores, dos prefeitos, não do Bolsonaro, multinacionais, bancos, telefonia, telecomunicações, indústria mobilística, petroquímica, equipamentos pesados. E se vocês vão olhar as pesquisas, que eu já me referi a elas, baixa escolaridade, baixa renda, mais de 70% a favor do isolamento, que não tem condições, é diferente. Várias capitais do Brasil em várias regiões. Então, nós temos também que ter um olhar um pouco histórico, um pouco das pesquisas da rejeição e do isolamento cada vez maior do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está numa teia de aranha, como diz o jornalista amigo meu. Já enredaram ele numa teia de aranha. Ele está numa teia de aranha, está se debatendo. Também ele não tem essa força, porque, como disse o Marco Aréu Número, eles vão dar um golpe, os militares vão dar um golpe, o Brasil vira um párea. Porque é isso que o Adriano chamou a atenção, já é o sinal da gravíssima situação que o mundo está vendo no Brasil. que é um suicídio que o Bolsonaro está fazendo. Argentina, Uruguai, Paraguai, preocupadíssimos com a fronteira do Brasil, não querem saber. E os Estados Unidos tomam uma medida drástica com relação ao Brasil, porque sabe, e o Trump já fez uma declaração dizendo que o Brasil está indo para uma situação sustentável. O que o Bolsonaro está fazendo, vamos torcer, fazer de tudo, convocar todas as forças do universo para que isso não dobre o número de mortos, não triplique, porque aí vai ser uma tragédia. Porque nós estamos, a experiência mundial mostra que morre 100, 200 mil em dois, três meses. Destrói a economia, aí sim a economia. E aí retarda o reinício da economia há anos. Em vez de um ano, meio, dois, é quatro, seis anos. Tudo ao contrário que o Bolsonaro está falando. Então, acho que essa medida americana é um atestado, na verdade, é quase que um veto ao Bolsonaro, a política do Bolsonaro aqui no Brasil. Porque o Brasil não está nesse índice elevadíssimo em crescimento, não pela ação dos governadores, não pela ação da sociedade, das forças sociais, nem dos prefeitos. É por causa do Bolsonaro com o apoio dos militares, que depois que o general Bilasboa elogia a Regina Duarte, depois que os três comandantes fazem a ordem do dia elogiam o golpe de 64. Então, vamos esperar o quê? Depois que eles fazem uma reforma da Previdência, como fizeram, apoia a política externa do Bolsonaro, ambiental, para os indígenas, climática, social. Eles estavam se lixando para o povo na reforma da Previdência, se lixando para os oficiais, cabos, sargentos, não é? Foi isso, Saratino? Queria saber. É do aumento de 45%, aposentar sem limitidade, paridade, integralidade, ajuda de custo, verba de representação, inventar... E ainda aumentaram o salário. 45% já tinham tirado 23% do Temer. Então, e só emprego, agora só lerite, só lerite. São milhares assumindo cargos no Estado. Então, eu acredito que a sociedade não aceitará o Bolsonaro. Ele vai ser reprovado e o povo vai apoiar o impeachment dele. Essa é a minha avaliação. Lógico que eu posso... Pode demorar um mês, três meses, porque ele não tem caído também por impeachment, porque os militares evitam, evitam muitas vezes, que ele faça coisas que podem notar isso. eles atuam como uma força de contenção, porque o Bolsonaro é impetuoso, voluntarista, escorpião, vamos dizer assim, muitas vezes ele quer fazer coisas que, evidentemente, se ele fizer, fica insustentável, a posição dele perante o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados. Nós todos conhecemos o Centrão. O mesmo Centrão é a cavalo de Troia, que está apoiando o Bolsonaro. Esse ataque aos governadores já vai dividir o Centrão, viu, Zaratino? Eu também acho. Vai dividir. o Centrão, porque eles são ligados aos governadores, eles têm que dar conta para o eleitorado dele nos estados. Então, eu acho que o quadro é grave, mas tem uma luz, tem uma avenida para percorrer. Essa é a minha avaliação. Eu já estou... Eu já tenho que fazer uma live agora com o Diadema. Vocês sabem que o Diadema me deu 25 mil votos em 2002? Muito bem. Quando eu era candidato a deputado federal? Vamos ver se nós governamos o Diadema de novo. Zé, obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigado pela análise, pela injeção de ânimo. Fique sabendo que foi a nossa live recorde e manteve mais de 500 pessoas, ou seja, passou muito mais gente do que 500 pessoas aqui. para nós é uma alegria e... Nós, sintomaticamente, ninguém falou de eleições, né? Eu que falei um pouco. Ninguém falou de eleições. Porque as eleições vão ficar para 6 de dezembro, né? Tudo indica, né, Zara? É, provavelmente, eu acho que o primeiro turno vai ser... Vai ser o último turno, né? Não dá para fazer. Cai no Natal, né? É, teria que fazer o primeiro turno no último fim de semana de novembro e o segundo turno no segundo fim de semana de dezembro. Aí dá 3 semanas para fazer a campanha do segundo turno, né? Até lá, muita água vai passar embaixo da ponte, viu? Muita água, né? Também acho. Muita esse país. Boa noite. E vários, meu amigo. Obrigado. Grande abraço. A Adriana caiu aqui e sumiu, mas, enfim... Daqui a pouco ele volta, né? Donato, obrigado, viu? Zara. Um abraço. Valeu, Zé. Valeu. Muito obrigado, Zé Dirceu. Amanhã a gente vai estar aqui com um amigo nosso que é o presidente do Sindicato dos Motoristas de Guarulhos. É isso, Zaratini? É, nós vamos estar aqui um pouco da situação, da categoria, né? Fala, Zaratini. Olha, o brinquinho é o nosso vereador do PT lá de Guarulhos, né? presidente do Sindicato dos Motoristas e vereador da cidade de Guarulhos. Então, ele vai estar aqui falando para nós um pouco sobre a questão dos transportes, né? Como é que os trabalhadores de transporte estão vendo essa pandemia, como eles estão trabalhando e como que está a cidade de Guarulhos. Então, evidentemente, nós vamos também comentar um pouco. E Guarulhos é uma cidade muito grande, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, é uma potência econômica, lá tem o aeroporto de Cumbica e está sendo duramente atingido aí pela pandemia. Então, vamos saber também como é que a periferia de Guarulhos está se comportando e está vendo essa situação aí. Então, amanhã, 18 horas, eu, Donato e o Brinquinho. Brinquinho é o apelido dele porque ele usava um brinquinho assim, né? Ficou o apelido. Sabe como é que é? Categoria de motorista de ônibus, logo arruma um apelido para o cara, né? Não tem cara que não tenha um apelido, né? Então, é isso, Donato. Amanhã, 18 horas, estamos aí de novo. Legal. Obrigado, Zaratini. Um grande abraço a todos. Até amanhã, às 18 horas, aqui no Facebook do Zaratini e no meu Facebook. Até lá. Um grande abraço.